Já volto, hein? Já volto, hein? Já volto, hein? Já volto, hein? Não, não é só falar pra mim. Bate lá. Bate lá. Bate lá. Bate lá. Não, tá bom. Não, mas vai... Não aproveita, não aproveita. Não. Dorme não. Ainda vazou aí. A gente vai ver aqui. Concluintemente o que aqui? O que é que paga? Bora. Hã? Será que vai ter que ir para o copo? . 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 O que eu vou fazer? Vai cagar pro cal, né? É. É. Caga assim, né? Beleza. Caga, cada três minutos você vai ficar acabando só por um computador mais abençoado. É. Tem que, tem que... Uhum. A verdade é depressão, cara. O negócio é cal, cara. Exatamente. Na verdade, cal é cal. É, cara, porque o Warlock bate na cara do cara daquele jeito de ser de vida, não bate naquele... Sim. Chupi-chup ele tem que dar o chupi-chup ele na hora pra finalizar o cara, mano. Cara, tipo assim, se o cara tá dando o cal, por exemplo, o cara tá dando o cal no Warlock. O Warlock tá com a vida cheia. Eu só vou garantir que ele vai tá dotado, vou continuar dotando todo mundo. Agora, o cara baixou, o cara baixou, fi. Baixou 40% ali, no começo eu bater. Bato um round e... E... É. Por exemplo, eu não uso... Eu não uso dot atrás de dot, né? Achuvi-chup sei lá. Achuvi-chup sei lá. Por exemplo assim... Tem um... Eu tenho um... Um prot que eu tiro em sei lá. Só que eu não... Eu prefiro esperar... Farmar outro prot do que usar ele, entendeu? Porque se eu, por exemplo, fazer ele precisa finalizar ele. Eu não tenho muito aposto pra dar no cara. Cadê, 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 cadê? 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 Desce. O negócio é ter dano na hora que precisa. É, ó. O que eu preciso finalizar o cara? Ele já... Nossa, chegou o trolloló. Pela puta. Porra, quem? Alguém tem apostado por errado aí? Qual é o nome dele? É Toy? Cara, mas o RBG aí, o que você tem que fazer, cara? Todo mundo... Todo mundo... Agora é pra mais... Quando tem o cara aí no desespero, a gente entra no desespero. É, porque a... Porque a Parinola... A Parinola, ela é... A Parinola, ela é importante no desespero. A Parinola, ela é mais importante no desespero. Não, não, não. Tem hora que o desespero, o DK pode chegar e pensar em desespero. Quando o cara tá com um bop... Tá fora ali. Não vale a pena. Cara, mas tem que desvelar. Não, desvela, não. Desvela, não. Desvela, não. Eu sei que... Tá todo mundo aqui, meu filho. Tá sendo o quê? Tô pronto. Tô... Tô pronto. Já deram. Tô mesmo, moço... Tô bem aqui... Gonna... Uh... Tô bem lá? Caralho. RBG! da PAI, tô no grupo certo tô no teste da PAI cara vou deixar que eu leve, tá? beleza peraí, no QG 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 Ninguém dá crítico? Cara, esse bot não é pra ele, não pode jogar, hein? Beleza, a estratégia aqui é o Death Blade e o Nogal vai pegar o Black Blade. Ninguém vai ficar aqui pra matar o cara, não? Só a gente vai perder um shot. É, eu. Eu acho que preferir o que eu sou já no Death. Muito bem, se o Byte Brink vai conseguir tirar, sair por trás. Vai deixar o Ruby lá. Com certeza o Assassination vai ficar lá. É. Pode ter certeza. E vai dar, o game vai dar Seagate. Eu acho que ele é melhor o Fritz. O Fritz, com a Harmonia, puxa ele, dá um shield. Vou pegar o BZ ali. Só se dá uma lambida, só se dá uma lambida. Toca no BZ aqui. Se a Harmonia não puder sair, é melhor o controle. Caso ele não poda, vou pegar o BZ ali. É. Fiquei aqui, galera. Fiquei aqui na base. É apaixonante que a gente põe aqui. Do aqui também. Vai chocar antes do Rio. Vai chocar aqui. Avança. Avança pra esse portal ser uma vantagem. Vai chocar aqui. Vai chocar aqui no macro, tá? Vai chicar aqui no macro. Vai chocar aqui no mercado. Tá no caldo. Vai chocar aqui no macro. Vai chocar aqui no macro, tá? É chocar no fure. G Bam. Vai chocar. Tem que cortar aqui no novo gold, cara. Foi o seguinte. Vou pegar, vou sair pela água. Vai chocar no parâmetro. Shadow Priest nas costas aqui Shadow Priest nas costas Cortei com os dois Sai Moj galera Pode ser Moj É Moj Tem gente que bateu no roubo Devejo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Beleza galera Rogue na merda ali no cemitério deles Na folhinha ali Devia estar dotado Ué, não funciona? Sério? Aqui ó, o Rogue aqui, o Rogue aqui gente O Rogue aqui Vem, vem, vem Tá na clock, tá na clock Sério? Vem, vem, vem Ele vai ficar no cemitério Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem . 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 Pega o corpo, pega o corpo, pega o corpo que a gente tá do lado do cemitério. Cara, você quer deixar outro Hulk na barra. Vem para o cemitério, faz que tá Olha, o Huda é seu acidente que foi que pegou Huda é seu acidente que foi que pegou Não é o FC Não é o FC, viu Vai dele, vai dele, não é o FC Tem uma enhancement de camaldi, hein Tá, né Ele já ligou e veio e não tá precisando de uma 3D Aí eu tô pegando e vou pegar pra ele Ele tá precisando de uma 3D Eu coloco a fichera Tem esse pé ao lote Gente, o Huda aqui, ó Ele tá sendo do lado, gente, ó Ele bate, 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 bate Tem que chegar aqui no shot, gente A gente tá sendo recuado aqui no shot Fala nele, fala nele Fala no músculo Não tem o que que vocês estão de volta Ah, velho Cara, eles estão avançando demais, cara Eles estão avançando demais, cara Vota o cemitério, galera Vota o cemitério, vota o cemitério Vocês estão avançando muito Vota o cemitério Ainda falei Vota o cemitério Que o passion e a gente tem um Pega outro Pega outro Agora eles estão vacilando, agora eles estão vacilando, volta batendo, volta batendo. Peguei, 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 peguei. Tá, eu estou cortando o lock Saiu PKK eu caí Beleza, está muito bem Fiquei o ronk Beleza Bata o buckwheeler Ele está muito, muito lá atrás Estão recuando Estão recuando A gente acabou de usar de perto Bota o tec Bota o tec Beleza, vamos galera A gente vai atacar Bora, bora atacar, bora atacar Sobe a harmonia e... Sobe o WTC Bora, bora Bora, bora Eles estão no cemitério Bora, bora Tem que ir Tem que ir Pega o buckwheeler Pô, tem que dar dispel, gente Tem que dar dispel nessas paradas aqui A gente está lento pra caramba Bora, bora Vamos gente, vamos gente Avança Agora tem que avançar Eles estão sem líder aí Não vou sem líder aí Não dá pra avançar com esse... Tomando essa lentidão toda, cara Tem que dispelar Caralho O cara está caçando de Aura Master Cara, a gente está com um líder Verde Sim, eu também Caralho Caralho, moço, 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 moço Castou de Aura Master Está castando de Aura Master Ele não dá para segurar Acabou, que louco Está de pior. Caralho. Caralho. Beleza, beleza, galera. Vamos segurar eles aqui. Opa, olha aí. Ô, galera. Isso aí não. Vai todo mundo na defesa. Tem que reagrupar. Tem que reagrupar. Tem que reagrupar a defesa. A gente vai limpar ele. Pois quer, tá? Chegou na tarde. Ele não consegue mais correr. Defesa. Defesa, tá? Pô, o que eu não estou conseguindo curar eles? Estão embaixo. Foram pelo lado, vão aparecer embaixo. Vão aparecer embaixo. Defesa, defesa. Então vai, então, vai. Tem muita gente aqui. Vai mesmo. Vem, vem. Desce, desce, desce. Alguém fica. Alguém fica. Vai lá pra pegar flag. Rápido. Beleza. Chama errado. Chama errado. Pera aí. Sai da beirada. Sai da beirada. Sai da beirada. Tá. Joguei o decalá pra baixo. Joguei o decalá pra baixo. Joguei o decalá pra baixo. Não tem que ir. Não tem que ir. Sai do arlo. Caralho. Vai lá. K... 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 G... K... Agora já começa o desengage. Agora já começa o desengage. Todo mundo. Todo mundo. Puta. Eu vou te perguntar, você quer deixar a flag com o Monty Miller e os dois novos que vêm atacar? Não, cara, eu vou me segura, eu vou me segura, eu vou me segura, eu vou me segura, eu vou me atacar, né? Não, beleza. Eu vou botar aquele cara, agora eu vou botar aquele cara, tá? Ela atacado o preso. Ela levou aqui. Ó, o ataque você tá subindo um cara lá aqui, o Shadow Priest. Você não falou o nome do Loki, faltou o nome. Tô voltando aqui, o Shadow Priest que tá indo atacar. Bora, 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 tem que chegar lá e esperar ele. Donde está? Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tem o Loki. Tá começando a pegar aqui, tem que ser. Beleza, beleza. Vai, vai. Ó, cheguei aqui. Tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Já deu. Vai, abre dele. Tá, abre dele. Ó, o Smoke defesinha, vê que ele vê. Vai, vai, vai. Cortei o... Vai, vai, caiu, 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 caiu. Caiu, caiu, caiu. Só clica na flag, só precisa... Aí, capô. O que é que o Carmo tá morrendo? Porque o pote deu, só que ele é montado. Eu ia ficar sozinho aqui. É que eu pego em frente. Tem muita gente. Tem muita gente aí? Tá. Não, tá aqui. Tá lá, tá lá. Valeu. Pega lá, pega lá. Pega lá. Eu tô indo até a coisa da Flamina. Bate o lixo, gente. Bate o lixo. Boa. Você tentou aqui, veja. Enquanto já não tem a minha, eu tento ver. Não. Não, pode botar, pode botar. Não, pode botar, pode botar. Não, tá. O outro lado. Moc, moque, moque dele agora. Quer regrupar no cemitério. Moc, moque dele. Beleza, galera. Faz a mão. Olha o rosto dele, ele tá todo mundo sózinho, velho. Tô parando ele aqui, ó. Só vem dele. Cheguei, 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 cheguei. Ah, caralho. Puxaram ele, velho. Vamos matar ele. Vamos matar o bicho. Vamos matar o bicho. Ah, tá de sacanagem. Vamos cemitério, vamos cemitério. Vamos dar frio no nosso C. Vamos dar frio no nosso C. Vamos dar frio no nosso C. Bora, galera. Bora, vamos fazer o nosso C. Caralho. Cuidado com o testo. Vai, gente. Vai, gente. Vai. A vida caiu boa. O Xamã e o Rússia também tá mal. O Xamã e o Rússia lá com o nosso Rússia. O Rússia lá com o nosso Rússia. Já morreram. Tá, quiquei ele uma vez já. Vou quicar a próxima. Vou quicar a próxima. Deixa o que que dele comigo. Tô no Silence, tô no Silence, mas consigo. Caralho. Avança em bloco. É. Eu vou morrer também. Vai, não. Vai, não. Eu vou. Eu tô bem? Vai, não. Cortei. Cortei. Próximo, não corro mais. Ó, tem que tomar cuidado. Só sobre base já. O ground aí, Zico. Peraí, tá subindo. Peraí, peraí, peraí. Tô aqui no meio. Dá pra ir no Gude, não, galera? Dá pra ir no Gude, não? Calma, cara. Não pode passar. Eu contei com o Gote. Pode dar. Eu tô contado. Sim, sim. Cortei. Caralho. Revive, revive. Save back. Não dá pra quicar. Não consigo quicar o Caos Bolt. Não dá pra quicar o Caos Bolt. Quicar o Caos Bolt. Quiquei de novo. Boa. Shadow Fury. Vai, derruba ele. Derruba ele. Caiu, caiu. Caiu. Eu tenho smoke pra ele. Smoke, smoke, smoke. Ele deu o clube. Calma, calma, calma. Caiu. Calma, calma, calma. Tô andando. Rude, rude, rude. Tô pegou. Caralho. Segura ele aí. Calma, calma, calma. Beleza. O Gade vai pra mim. Ai, caralho. Pricky barro. Que merda. Que merda que tu fez. Que merda. Que merda da parada. Depois eu falo. Eu não falo. Eu não falo. Não falo. Não falo não. Eu não falo. Eu não falo. Ele foi dar um barrelo. Onde deu o barraquete. Barra afk. Caralho. Caralho. Ai, cara. Deixa eu te largui. Mas o que é que ele fez? Ele sabe. Cara, eu tenho um baralho. Eu tenho um redstone do Gerson. Ele vai dar fake. Eu tentei. Eu tentei. Nossa, cara. Sai dentro aqui. Que chapa aí. Bora. É foda. Você ia estar lá caçando. Ele falou. Que vacilão. Nem conseguiu me quicar. Aí aparece na Gerson, né? Deixa eu ver. É um glico. Comunhão com a natureza. Vai dar harmonia. É isso que vai para aquilo. 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 Caramba, tudo molhar. Vai no banheiro junto. É, não. Quando um vai, o outro tem que ir para ajudar. Tá balançado. Tem que entender o que eu quis dizer com ajudar. Uhum. Uhum. Ih, caramba Ah, eu também Tô pronto não A latência subiu aqui Pera aí Vou até parar a parada da string aqui, cara Pra ver se é isso Pera aí